Música Bota a mão no joelho e vai no chão pra botar a mão Bota a mão no joelho e vai no chão pra botar a mão Bota a mão no joelho e vai no chão pra botar a mão Bota a mão no joelho e vai no chão Isso é corró de pesa, viu meu filho? Falou meu parceiro, já bora A noite quando as duas aulas estourou, vem! E sabadou com as amigas da Bahia de Jacoba Camas, primas, colegas, também chamas irmã Hoje vai rolar, eu tô embrasadão É na beira da praia, peguei meu paredão Só pra lá o clima, a novinha florou no chão Ela bota a mão no joelho e vai no chão Bota a mão no joelho e vai no chão Ela bota a mão no joelho e vai no chão Isso é corró de pesa, viu? Cala aí, Jãozinho, esse é show de criné Dá um junto e me estira, meu filho Agora eu passei no chão Porra de pesa, viu? Hoje eu tô de folga, hoje eu tô de folga Eu não tô nem aí, tô só virando col Hoje eu tô de folga, hoje eu tô de folga Eu não tô nem aí, tô só virando col A tampa levantada, a mulher dançando piseira Eu não tô nem aí, tô medo de esmanteir A tampa levantada, a mulher dançando piseira Eu não tô nem aí, tô medo de esmanteir De canheta no pão, cerveja bem gelada Quero saber de nada, hoje eu tô de folga De canheta no pão, cerveja bem gelada Quero saber de nada, hoje eu tô de folga Hoje eu tô de folga, hoje eu tô de folga Hoje eu tô de folga, eu não tô nem aí Tô só virando col Hoje eu tô de folga, hoje eu tô de folga Eu não tô nem aí, tô só virando col Hoje eu tô de folga, eu não tô nem aí, Manel É desse jeito, menino Olha aqui, hoje eu tô de folga Hoje eu tô de folga, eu não tô nem aí Tô só virando col Hoje eu tô de folga, hoje eu tô de folga Eu não tô nem aí Tô só virando o copo, a tampa levantada, a mulher dança no piseiro, não tô nem aí Tô medo de santeiro, a tampa levantada, a mulher dança no piseiro, não tô nem aí Tô medo de santeiro, picanha tá no ponto, cerveja bem gelada, quero saber de nada Hoje eu tô de folga, picanha tá no ponto, cerveja bem gelada, quero saber de nada Hoje eu tô de folga, 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 eu não tô nem aí Tô só virando copo, hoje eu tô de folga Hoje eu tô de folga, eu não tô nem aí Tô só virando copo, hoje eu tô de folga Hoje eu tô de folga, eu não tô nem aí Tô só virando copo, olha aqui Hoje eu tô de folga, hoje eu tô de folga Eu não tô nem aí, tô só virando copo Vem, vem, vem Vem, boiada, pelo cavalo, raqueiro, começou a raquejar Vem, 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 boiada, hoje em dia mais ou menos, eu não troco por nada Puxa, mané Corrante, peso, rico Gosto mesmo dessa vida e ninguém me faz mudar Porque minha alegria é recueirar Vem, boiada, pelo cavalo, raqueiro, começou a raquejar Vem, boiada, hoje em dia mais ou menos, eu não troco por nada Ei, 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 boiada, pelo cavalo, raqueiro, começou a raquejar Ei, 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 boiada, hoje em dia mais ou menos, eu não troco por nada Eu gosto mesmo dessa vida e ninguém me faz mudar Porque minha alegria é ver poeira a rua Que dá em voz pesado de estralar um bocadão Tanta de rosca lá, toma banho de suor Bebe cerveja gelada, tira gosto, batom Vem, boiada, pelo cavalo, raqueiro, começou a raquejar Ei, 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 boiada, hoje em dia mais ou menos, eu não troco por nada Ei, 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 boiada, pelo cavalo, raqueiro, começou a raquejar Ei, 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 boiada, hoje em dia mais ou menos, eu não troco por nada Ei, ei, boiada, hoje em dia mais ou menos, eu não troco por nada Vamos ver poeira E aí, boiada, hoje em dia mais ou menos, eu não tô pegando E aí, boiada, hoje em dia mais ou menos, eu não troco por nada Amor não há segredo entre a gente E o meu tempo é recente E você está arrumando o que ela revirou E esse sentimento pendente E insiste em bagunçar minha mente Vai passar um dia, mas ainda não passou Eu sei que você poderia ter escolhido alguém menos complicado E não tivesse no presente uma pessoa do passado Aceitar essa situação é uma prova de amor Mas eu preciso que você me faça só mais um favor Ainda não me chame de bornê Ainda não me chame de bebê Eu sei que ela me chamava E o apelido carinhoso é mais difícil de esquecer Ainda não me chame de bornê Ainda não me chame de bebê Eu sei que ela me chamava E um apelido carinhoso é mais difícil de esquecer Amor não há segredo entre a gente E o meu terno é recente E você está arrumando o que ela revirou E esse sentimento pendente E insiste em bagunçar minha mente Vai passar um dia, mas ainda não passou Eu sei que você poderia ter escolhido alguém menos complicado Que não tivesse no presente uma pessoa do passado Aceitar essa situação é uma prova de amor Mas eu preciso que você me faça só mais um pavor Ainda não me chame de meu dedo Ainda não me chame de bebê Que era assim que ela me chamava E um apelido carinhoso é mais difícil de esquecer Ainda não me chame de meu dedo Ainda não me chame de bebê Que era assim que ela me chamava E um apelido carinhoso é mais difícil de esquecer Aqui é o peso do sucesso Pra chegar mais sucesso Porró de peso ao vivo Pra tocar no caredão Você me convidou Porró na sua casa A gelatava que a santa na desafinada Ninguém tava dançando A galera alugou Você puxou o palo e deu o cara e reclamou Você me convidou Porró na sua casa A gelatava que a santa na desafinada Ninguém tava dançando A galera alugou Você puxou o palo e deu o cara e reclamou Ó isso aqui, menino Escuta aí E você tem que imaginar A santa na serrote Recurrei, recurrei, recurrei Rote, roti, roti Você tem que imaginar A santa na serrote Recurrei, recurrei Rote, roti, roti Você tem que imaginar A santa na serrote Olha aqui Recurrei, recurrei Hot, roti, roti Você tem que imaginar A santa na serrote Recurrei, recurrei Rot, roti, roti Puxa, moleque Vai louco, meu parceiro, João da Silva Tudo junto Para louco, meu parceiro Olha que o Zé me convidou Com a rola na sua casa A jeta tava quente, a santa desafinada Ninguém tava dançando A galera roubou O Zé puxou, o pote veio, o cara reclamou Olha que o Zé me convidou Com a rola na sua casa A jeta tava quente, a santa desafinada Ninguém tava dançando A galera roubou Puxa, puxou, o pote veio, o cara reclamou E você tem que imaginar a rola na fedor É rocalhado e recorrego, recorrego Rote, 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 você tem que imaginar A sopona, a seduça é rote Recorrego, recorrego Rote, 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 você tem que imaginar A sopona, a seduça é rote Recorrego, recorrego Rote, 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 você tem que imaginar A sopona, a seduça é rote Recorrego, recorrego Rote, rote, rote Tamo junto E vem chegando mais forró Forró de peso ao vivo Toca, para e não dá pra você Vai, vai O meu camarote tá lotado de mulher Lotado de mulher, lotado de mulher Tá todo mundo bem do jeito que a gente quer E pega o povo cabaré O meu camarote tá lotado de mulher Lotado de mulher, lotado de mulher Tá todo mundo bem do jeito que a gente quer Me pega o povo cabaré Hoje a mulher anda tá doidinha pra beber Pode abastecer, pode abastecer E bota a ponteirinha que é com segurança ver Pode abastecer, pode abastecer Hoje eu tô batando o camarote tá lotado Tá cheio de gatinhas e solteiro bem casado Depois da bagaceira vamos saltar o rão E bota a ponteirinha que é com segurança ver O meu camarote tá lotado de mulher Lotado de mulher, lotado de mulher Todo mundo bem do jeito que a gente quer E pega o povo cabaré Olha aqui o meu camarote tá lotado de mulher Lotado de mulher, lotado de mulher Todo mundo bem do jeito que a gente quer E pega o povo cabaré Olha aqui o meu camarote tá lotado de mulher Puxa, Manel Alô meu parceiro, ele é porrozeiro O nome do cotinho do corró Tamo junto Vai, Manel Pode ver Pegada de corró Olha aqui o meu camarote tá lotado de mulher Lotado de mulher, lotado de mulher Tá todo mundo bem do jeito que a gente quer E pega o povo cabaré O meu camarote tá lotado, 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 lotado De mulher Tá todo mundo bem do jeito que a gente quer E pega o povo cabaré Hoje a mulher não dá pra bonitinha pra viver Pode abastecer, pode abastecer E bota a ponteirinha que é com segurança ver Pode abastecer, pode abastecer Hoje eu tô pagando o camarote tá lotado, tá cheio de gatinho, que eu tô ferro e tem casal Depois da bagaceira, vamos bater no réu E vai por a restaça numa cama de batel Meu camarote tá lotado, 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 lotado de mulher E vai por a restaça numa cama de batel E vai por a restaça numa cama de batel E vai por a restaça numa cama de batel E vai por a restaça numa cama de batel E vai por a restaça numa cama de batel E vai por a restaça numa cama de batel E vai por a restaça numa cama de batel E vai por a restaça numa cama de batel E vai por a restaça numa cama de batel E vai por a restaça numa cama de batel E vai por a restaça numa cama de batel E vai por a restaça numa cama de batel E vai por a restaça numa cama de batel E vai por a restaça numa cama de batel E vai por a restaça numa cama de batel E vai por a restaça numa cama de batel E as batinhas rebolando, jogando whisky pra cima A festa começou, eu tocava o meu som Quando escutei o meu alô Foi quando percebi, a galera me olhando A placa de dia, a polícia tá chegando Baixa é porra que eu baixo, eu baixo é porra que eu baixo Meu som vai ficar tocando e as metas vão me limar Eu baixo é porra que eu baixo, eu baixo é porra que eu baixo Pra acabar com o meu forró, o cabra tem que ser macho Eu baixo é porra que eu baixo, eu baixo é porra que eu baixo Meu som vai ficar tocando e as metas vão me limar Eu baixo é porra que eu baixo, eu baixo é porra que eu baixo Pra acabar com o meu forró, o cabra tem que ser macho Puxa, mano, é o filhado, puxa Paredão, diga nada Paredão, não você, bora meu bando, já fora Eita, que esse é pra beber Alô, vamos no bar O rótulo de peso ao vivo É pra tocar no paredão Faz uma semana que eu tô te ligando E você não me atende Que manda mensagem, você visualiza Mas você não responde Se quer machucar, machuca Mas depois facilita Desse jeito você vai acabar com a minha vida Alô, vamos no bar Puxa uma morada Que hoje eu vou nem me agar E desce mais uma cerveja Hoje não tem saideira Faz cachaça pra minha mesa Alô, vamos no bar Puxa uma morada Que hoje eu vou nem me agar E desce mais uma cerveja Hoje não tem saideira Faz cachaça pra minha mesa Porra, porra Porra, porra Porra de peso ao vivo Porra, porra, porra Porra, porra Faz cachaça pra minha mesa Faz cachaça pra minha mesa Que eu tô te ligando E você não me atende, que mandou mensagem, você visualiza Mas você não responde, você quer machucar, machuca Mas depois facilita, desse jeito você vai acabar com a minha vida Já todo mundo vai, puxe uma bolada, e hoje eu vou me viagar E desce mais uma cerveja, hoje não tem saideira Traz cachaça pra minha mesa, todo mundo vai, puxe uma bolada, e hoje eu vou me viagar E desce mais uma cerveja, hoje não tem saideira Traz cachaça pra minha mesa Viver mais uma cerveja, hoje não tem saideira Você é seu filho, porró de peso ao vivo Ficou na mira da metralhadora, ela vai levar uma rajada, não tem medo de atirar Mas o problema que ela é desmantelada, não tá nem aí pra nada, você vai se apaixonar Ficou na mira da metralhadora, ela vai levar uma rajada, não tem medo de atirar Mas o problema que ela é desmantelada, não tá nem aí pra nada, você vai se apaixonar Me olha a bala, 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 me olha a bala Ficou na vida da metralhadora dela Vai levar uma rajada, não tem medo de atirar Mas o problema é que ela é desmantelada Não vai ganhar e pra nada você vai se apaixonar Ficou na vida da metralhadora dela Vai levar uma rajada, não tem medo de atirar Mas o problema é que ela é desmantelada Não vai ganhar e pra nada você vai se apaixonar E olha a bala, e olha a bala E olha a bala, malvinha vai disparar E olha a bala, e olha a bala E olha a bala papara papara eu disse, eu disse, olha a bala E olha a bala, e olha a bala malminha pra disparar E olha a bala, e olha a bala, e olha a bala papara papara Ohm, forno, porno É pra tocar no records nenhum, mas é morte Cêce olla mittone né? Cava aí meu parceiro Iuzi Eu tive festeira de um frinho Alô, meu parceiro, é tu, é pra pipoco, meu filho Vai, porro Já vai, Jãozinho, isso é porró de pesal, meu filho Vai Eu sempre trabalhei o mês inteiro, pra gastar tudo no putê Quem mandou eu nascer, raparigueiro, quem mandou eu gastar de putê Eu sempre vivi no putê, eu sempre fui, raparigueiro Agora que eu só vivo no putê, gastando todo meu dinheiro Vai E ô, rapariga bonita, eu não quero sair de cima Eita, rapariga, amor, tanto faz ser na rocoroa E ô, rapariga bonita, eu não quero sair de cima Eita, rapariga, amor, tanto faz ser na rocoroa E cê pode, mas eu vi, morro de pesal, meu filho Vem cá, vai, Jãozinho, com a sensação, meu filho E cê mora, eu não quero sair de cima Eu sempre trabalhei o mês inteiro, pra gastar tudo no putê Quem mandou eu nascer, raparigueiro, quem mandou eu gastar de putê Eu sempre vivi no putê, eu sempre fui, raparigueiro Agora que eu só vivo no putê, gastando todo meu dinheiro E ô, rapariga bonita, eu não quero sair de cima Eita, rapariga, amor, tanto faz ser na rocoroa E ô, rapariga bonita, eu não quero sair de cima Eita, rapariga, amor, tanto faz ser na rocoroa É pra pipoca, meu filho Esse é borró de pesa ao vivo Alô, meu parceiro Chicão Esse é moral das duas águas, meu filho Então aí vai borró, meu filho Borró de pesa ao vivo Alô, meu parceiro Marcão Esse é moral, meu filho Então junto misturar Alô, meu parceiro Francisco da Rede União Tamo junto misturar, meu filho Isso é forró de pesa ao vivo Vai Dava tudo, meu amigo Joãozinho Forró sensação Isso é moral, meu filho Pra que brigar Se a gente não calar já mesmo Pra que todo esse desespero A gente sabe que na hora cá Você desfaz as malas e volta pro lugar Vem ter esse rosto Me engola o choro Apaga a luz e vem deitar E o melhor que a gente faz agora é sem amar Apaga a luz e vem deitar Desconta a raiva na minha boca Você sabe que no fim das contas É mais amor e menos roupa Apaga a luz e vem deitar A gente faz a boa noite toda E para logo dessas liga boas O resultado é mais amor e menos roupa Porró de pesa ao vivo Paredão na você alimento Meu patrão Jabuara Alô meu parceiro Oeste é Júnior Esse tá jovem e mexe na lenda Mandou o rião por você, meu filho Asga Pra que brigar Se a gente não calar já mesmo Pra que todo esse desespero Se a gente sabe que na hora cá Você desfaz as malas e volta pro lugar Me peça em rosto E embola o choro Apaga a luz e vem deitar E o melhor que a gente faz agora é sem amar Apaga a luz e vem deitar Desconta a raiva na minha boca Você sabe que no fim das contas É mais amor e menos roupa Apaga a luz e vem deitar A gente faz amor a noite toda E para logo dessas mega-proba O resultado é mais amor e menos roupa Porró de pesa ao vivo Travando tudo ao vivo, meu amigo Jãozinho Esse é moral de Candidé Bora, Marcão Vem Paredão em bato Paredão com pessoa Esse é o maior de Candidé Eita forrozão, meu patrão Isso é forró de pesa ao vivo, viu menino Meu amigo João do Balanço Costoso Travando tudo Alô, meu patrão Francisco da Rede União Modificador e autopeça de União Aí no comando, meu amigo Francisco Arrocha, patrão Na minha casa tá sobrando espada Eu guardei de mim um pedaço Rezevei só pra você Na minha casa tá sobrando rede Sobra dor na parede Amor pra daí vender Na minha casa toda hora A gente ri, a gente chora A gente se diverte E nesse tempo você bota suas unhas de fora Nosso amor não demora E logo acontece Na minha casa toda hora A gente ri, a gente se diverte E nesse tempo você bota suas unhas de fora Nosso amor não demora E logo acontece Pode vir de malenco e amor Eu não voltarei a ir pro povo Nosso amor tá cobiçado E não vai ser maltratado Por ninguém Eu não voltarei a ir pro povo Nosso amor tá cobiçado E não vai ser maltratado Por ninguém De novo Alô meu patrão chicão Tá choçando as duas águas Alô Alexandre Que é uma bola caissada Esse é parceiro do forró de peso Paulinho pressão O eletricista que não dá choque Tamo junto meu filho Na minha casa tá cobiçado Na minha casa tá sobrando espaço Eu guardei de mim um pedaço Reservei só pra você Na minha casa tá sobrando rei Sobre dor da parede Amor pra daí render Na minha casa tá bebendo Na minha casa toda hora é hora A gente ri, a gente xara A gente se diverte E nesse tempo você bota suas unhas de fora O nosso amor não demora E logo acontece Na minha casa toda hora é hora A gente ri e xara A gente se diverte E nesse tempo você bota suas unhas de fora Nosso amor não demora E logo acontece Pode vir de malenco e amor Eu não vou estar nem aí pro povo Nosso amor tá cobiçado E não vai ser maltratado Por ninguém de novo Pode vir de mala e cuia o povo Eu não vou estar nem aí pro povo Nosso amor tá cobiçado E não vai ser maltratado Por ninguém de novo E olha E o brilho dos teus olhos ilumina tudo Me beija Me pergunta bem baixinho se eu te quero um pouco Me abraça E suas palavras são Quando amanhã chegar vou te esperar sorrindo Pra te dizer feliz que eu te desejo tanto Amanhã quero lhe dar amor Igual a uma rosa quando o forte brilha O sol E eu te direi quase a meia voz O tempo dessa noite que é só nossa não demora a passar Apaga essa luz Eu tenho tanto amor pra lhe dar E eu te direi quase a meia voz O tempo dessa noite que é só nossa não demora a passar Apaga essa luz Eu tenho tanto amor pra lhe dar Desperta E o teu riso é como um dia iluminando tudo Me fala E me pergunta bem baixinho se eu te quero um pouco Eu te respondo então Quando amanhã chegar vou te esperar sorrindo Pra te dizer feliz que eu te desejo tanto Amanhã quero lhe dar amor Igual a uma rosa quando o forte brilha O sol E eu te direi quase a meia voz O tempo dessa noite que é só nossa não demora a passar Apaga essa luz Eu tenho tanto amor pra lhe dar E eu te direi quase a meia voz O tempo dessa noite que é só nossa não demora a passar Apaga essa luz Eu tenho tanto amor pra lhe dar Alô, claro de meu patrão Meu patrão Nilcinho Lira Fazer aquela pegada de forró Eita forrozão meu parceiro Forró de peso ao vivo Alô, Uerter Cavalcante Alô, Uerter Júnior Bota pra tocar no paredão da bruxa Se eu morasse aqui pertinho, nega Todo dia eu vim ali ver Trazia um par de cheiro, nega Pra derramar em você Veste seu vestido longo, nega Vamos antes de chover Veste seu vestido longo, nega Sentir a vida prazer Quando chego no rio Quando chego no rio Eu vou metendo a mão por baixo E arrancando os girastó E cantando um belo choque Dando cheiro no canote Debaixo do lençó Já foi a lua cheia Já é meia, noite e meia Até logo, até mais ver Se eu morasse aqui pertinho, nega Todo dia eu vim ali ver Se eu morasse aqui pertinho, nega Todo dia eu vim ali ver Alô, meu patrão Francisco Alto Peças E planificador União Alô, Chicão Alô, cachorroscaria Duas Águas Alô, Carlinho Marim Meu patrão Esse é homem forte Fada Santa Rosa E se eu morasse aqui pertinho, nega Todo dia eu vim ali ver Me trazia um par de cheiro, nega Pra derrubar em você Veste seu vestido longo, nega Anos antes de chover Veste seu vestido longo, nega Sentir a vida prazer E quando chega no viagem Eu vou metendo a mão por baixo E arrancando o girastol E cantando um belo chote Dando cheiro no cancote Embaixo do litor Já foi a lua cheia Já é meia, noite e meia Até logo, até logo, até mais ver Se eu morasse aqui pertinho, nega Todo dia eu vim ali ver Se eu morasse aqui pertinho, nega Todo dia eu vim ali ver Eita foda Alôzão aí pro nosso amigo aí Na Auto Diesel Lujayara Auto Peças do Mix com a gente E aí E aí E aí E aí E aí E aí E aí